Esse presidente do Inter pegou um avião, foi lá e contratou o cara. Às vezes você tem que fazer isso. Não é ficar trocando e-mail, mensagem, não. Você pega o empresário, o cara fala, meu filho, vem cá, onde tá o menino aí? Ah, ele tá lá na Bahia. Beleza, vamos encontrar lá. Vamos lá e já vamos resolver o problema. Claro que eu sei que o Valário, ele tava no futebol europeu, né? O próprio Fernando também é do Sevilla, não sei se continua lá. Não é esse? O volante? Pois é. Então tem hora que você tem... Pô, e o Cruzeiro, gente? O Paulo André deve estar lá na Espanha, pô. Ele não pode ir lá e fechar o negócio com o cara? Então, às vezes, falta agilidade também. Porque vazou o nome daqui e dali, o camarada fala, ó, esse nome tá sendo especulado, dá certo pra nós. O processo tem que ser mais rápido. Mas são nomes que realmente demonstram que o Cruzeiro estará melhor do que esteve na temporada. E aí